Pois é, meu amigo empresário, você aí comerciante, lojista, você é representante de vendas, você é vendedor, você consegue prospectar bem, atender bem, negociar até muito bem, só que na hora de fechar você não tá batendo o martelo. O que será que tá acontecendo, hein? Isso eu escuto de várias pessoas em mentorias e consultorias que eu trabalho, em pequenas, médias e grandes empresas por todo o Brasil. E eu resolvi aqui nesse simples e curto vídeo, colocar cinco passos pra te ajudar a vender mais e fechar de maneira mais assertiva. Pega o papel e caneta, anota aí. O primeiro é o seguinte, é, fique esperto com o quê? Com sinais de compra. Isso mesmo, o seu cliente lhe dá sinais de compra. É, dependendo do cliente o que ele fizesse, ele ia olhar muito o contrato, se ele começar a pegar calculadora e fazer soma, se ele começar a fazer pergunta pra você, e caso eu adquirisse, você faz isso, cara, é sinal de compra. André, mas eu atendo pelo meio virtual. Qual que é o sinal de compra? Respostas de perguntas que você enviar. Entendeu? Sinal de compra é a primeira coisa que você tem que ficar esperto. O segundo passo pro fechamento é, cria um gatilho de escassez. O que é o escassez? Mas tem que ser verdade. Ô meu amigo, meu senhor cliente, minha senhora cliente, essa condição que eu tô te fazendo, eu não sei se amanhã eu consigo, porque a nossa taxa cambial, ela pode mudar. A nossa tabela de preço pode mudar. Captou? Ou é a última peça do estoque. Cria escassez na cabeça do cliente, pra ele ver que é oportunidade única. Número três, deixa o cliente falar. Muitos vendedores não fecham porque ele é uma tagarela, ele é uma máquina de palavrinha e ele não deixa o cliente falar. Cara, bom vendedor é o bom de ouvido, por isso que nós temos dois ouvidos e uma boca. Número quatro e penúltimo, conduza de uma forma que o cliente realmente está concordando com você. Conduza de uma maneira tranquila, uma maneira que o cliente está concordando. E não se sinta pressionado, ou seja, nada de empurrar, entendeu? Sempre a cada argumento vai perguntando, o senhor tá de acordo? O que o senhor acha disso? Captou? E número cinco e último, peça indicações. Fechou? Peça indicações. Por quê? Porque no momento de fechar, o cliente emocionalmente tá na sua mão. Peça uma indicação pra ele. Olha só, se você gostou dessas cinco dicas de fechamento, eu quero aqui lhe ajudar mais ainda. Eu quero lhe convidar a participar do maior treinamento de vendas, 100% online e gratuito do Brasil. Você tá vendo esse link ou esse botão que tá aparecendo? Clica nele e venha se juntar aos milhares de empresários, comerciantes e vendedores pra fazer esse curso com a gente. Bora, bora brilhar!